5 de Outubro, Dia Mundial do Professor. Os professores no Centro da Recuperação da Educação. Em Lisboa, às 14h30, no Largo de Santos. Em 5 de Outubro, os docentes defendem o fim da municipalização da educação. O processo de municipalização que o governo tem em curso na administração é uma grave ameaça à escola pública e à própria profissão docente. E digo à profissão docente porque se deixarmos o governo concretizar plenamente o seu projeto, teremos mais cedo que tarde a profissão docente dependente das câmaras municipais. E quando dizemos dependente, dizemos na área da colocação de professores, do recrutamento e colocação de professores, na área da carreira, quando falamos na carreira falamos nas progressões, nas remunerações, falamos no estatuto disciplinar e nas questões disciplinares, nas férias faltas e licenças, na organização das escolas. E isto é uma gravíssima ameaça à profissão docente e à autonomia com que os professores desempenham a sua atividade do docente dentro da sala de aula. É por isso que o combate à municipalização é uma das questões centrais da manifestação que a FEMPROF realiza no dia 5 de outubro em Lisboa. Em 5 de outubro, não faltas. Em Lisboa, às 14h30, no Largo de Santos.